Chegou o nosso tempo Será que é o fim da história O que acontece agora Quando essa porta fechar E se a gente nunca Se encontrar de novo Guardo comigo Esse teu lindo olhar Você passou tanto tempo em minha vida E a despedida foi tão veloz Se você souber me ensinar Como desapegar de nós Posso até me acostumar com a dor Mas tudo que a gente passou Não some Posso até me enganar com outro amor Mas o vazio que ficou Tem teu nome Chegou o nosso tempo Será que é o fim da história O que acontece agora Quando essa porta fechar E se a gente nunca Se encontrar de novo Guardo comigo Esse teu lindo olhar Você passou tanto tempo em minha vida E a despedida foi tão veloz Se você souber me ensinar Como desapegar Como desapegar de nós Posso até me acostumar com a dor Posso até me acostumar com a dor Mas tudo que a gente passou Não some Posso até me enganar com outro amor Mas o vazio que ficou Tem teu nome O vazio que ficou Tem teu nome Tem teu nome Obrigado.